Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! A equipe de ginástica feminina da Alemanha chamou a atenção ao entrar para a disputa das eliminatórias da categoria na Olimpíada de Tóquio, nesse domingo, 25, usando roupas de corpo inteiro. A peça substituiu o tradicional colante, que só costuma ser trocado por motivos religiosos. Mas a escolha das ginastas alemãs não foi motivada pela religião. Elas optaram por usar os macacões, que se estendem até os tornozelos, para protestar contra a sexualização das mulheres no esporte, que tem sido marcado por escândalos de abuso sexual nos últimos anos. O protesto do time, que conta com as ginastas Saravos, Elisabeth Seitz, Pauline Schäferbetes e Kim Bui, também objetiva promover a liberdade de escolha e ajudar as atletas mais jovens a se sentirem mais seguras. Queremos ter certeza de que todas se sintam confortáveis e possam usar o que quiserem, explicou vôs a Reuters. Fonte. Instagram Pauline Schäfer. Esta não foi a primeira vez que a equipe se posicionou contra a sexualização no esporte. Durante o Campeonato Europeu de Ginástica, em abril, as alemãs já haviam desafiado as convenções a usar o macacão e cobrir as pernas, gesto repetido nos treinamentos, que antecederam a estreia nos Jogos Olímpicos do Japão. Concorrentes não aderem ao protesto por enquanto, a equipe de ginástica feminina da Alemanha foi a única a trocar o colante pelos macacões. A atitude parece dividir as competidoras, mas elas ganharam o apoio de estrelas do esporte, como a ginasta americana Simone Billis. Fenômeno da ginástica, Billis disse, no mês passado, que opta pela peça convencional, porque o colante a faz parecer mais alta. Embora prefira o modelo criticado pelas colegas europeias, a representante dos Estados Unidos ressaltou que apoia o protesto. Fonte. Instagram sará a voz, mas e o movimento, ainda não ganhou força entre as ginastas, ele já repercutiu em outras modalidades. Um exemplo recente é o da seleção feminina de handebol de areia da Noruega, que optou pelo uso de sortes no lugar dos biquínis em uma partida da Eurocopa da categoria. A atitude rendeu uma multa equivalente a R$ 9 mil aplicada pela Federação Europeia de Handebol. A punição gerou revolta nas redes sociais e levou a cantora PNK a se oferecer para pagar a multa das jogadoras. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.